Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana, obrigada por estarem aí, já sabem que podem ver no YouTube, estreia segunda-feira às 9 da noite, é só clicarem lá nas notificações no sininho e recebem sempre quando estreia, para estarem alerta, mesmo agora de verão e nas férias e tudo, não me abandonem, não me abandonem a caravana. E se é para verem no YouTube, se quiserem ouvir aplicações de podcast e sigam, podem estar nas férias descansadinhos a ouvir na praia, deitadinhos, mas sempre comigo, sim, e aqui na caravana. E sem mais demora, vamos arrancar com este episódio. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. É do meu marido. Eu sabia que este era essa. É do meu marido, claro. Mas é tipo orgulho ou vais lá só? Não, orgulho e às vezes eu com o ajudo, não, não, zero. Não, às vezes eu com o posto e não sei o que, e ajudo. A sério? Coitada, ele trabalha, como tu sabes, demasiado e às vezes gosto de ir ver se está tudo bem, se ele pôs bem. Mas e ele recebe mensagens assim mais atrevidas? Nunca abri uma mensagem. A sério? Nunca. És muito querida. Na vida. Também é melhor nem uma pessoa nem ver, não é? Achas? Não, não sofro com essas coisas. Não, não. Não vê-se, eu acho que se nota que tu és confiançuda. Tem que ser, também não estava no lugar certo, não é? Exato. Um cheiro da tua infância? O cheiro do mar do Algarve. Então, ias para lá em miúda? Ias para lá em miúda. E nem só do mar, eu acho que... As férias grandes. As férias grandes, sabes que quando nós chegamos ao Algarve e passamos as portagens, tu abres as janelas, não é? E tem aquele cheirinho... Para já tem aquelas letras gigantes. E gigantes também, exatamente. Mas ficam muito excitados. Pois é, é mesmo, eu também sou dessas. Acho que o cheiro do Algarve é das coisas que eu mais me lembro da infância e que, pronto, me leva para lá quando conseguir o Algarve. E as de férias com os teus pais? Com os meus pais, meus irmãos, minha família sempre, todos os anos. Iam sempre ao mês de agosto. Pois é, é tão giro. Hoje em dia já não dá para ir de tanto tempo, não é? Infelizmente. Pois é. Um dia para onde não querias voltar? Um dia para onde não queria voltar? Ai... Aposto que tu nem queres pensar em coisas tristes, não é? Nem, em coisas tristes. Não, mas se calhar, olha, assim que me lembro, a morte da minha avó, por exemplo. Sim. Do lado do teu pai ou da tua mãe? Da minha mãe. Da minha mãe. Eras próxima? Muito. E estava grávida, estava no Rio. De qual filho? Da Julieta, da terceira, e custou-me imenso, não é? Porque já estava na reta final, não podia vir. Longe, não é? Longe dói tudo mais, não é? Foi assim a coisa que realmente não voltava. Que deu até mais. Foi. Sim. Deve ser tão difícil estar longe. Mesmo nas coisas boas, não é? Não, sim, isso sim. E ainda hoje, quando cheguei, vi os meus filhos a correrem para a mãe do Ricardo e eu... Ai... Sim, ficas com o coração. Fico, mas pronto, já estou habituada. Sim, já são muitos anos, quantos? 16 anos. 16 anos é no Rio de Janeiro e antes morava em Londres, portanto, eu estou há quase 20 anos fora de Portugal. Melhor no Rio de Janeiro. Melhor no Rio de Janeiro, pelo menos está mais calor. Exato. Quando vejo, ficas aqui com esse bronze que tu vieste de prepósito para a caravana, não foi? Pois, eu vim direta para ti. Direta. Não queria perder esta oportunidade. Exato. Para onde é que vais? Eu acho que vou adivinhar. Quando precisas de inspirar, equilibrar, voltar a focar... Então, queres responder? Vais fazer desporto. Claro. Sabes onde é que eu vou? Para a praia. Para a praia. Correr na praia. É assim, molhar os pés no mar, areia, não sei. É a coisa que mais me completa e que mais me faz sentir bem e que mais me tira tudo da cabeça é correr na areia. Já viste? Eu sabia que envolvia desporto. E praia também é fácil de descobrir. Palavra preferida? Alegria. Claro, então. Também se eu pensasse, se tivesse pensado, também ia acertar. Também ia acertar. Acho que sim. Eu sou sintoma básica. Não, é porque, olha, é isso. Tu és essa, não é? Como a pessoa está sempre bem. Estou. Graças a Deus. Acho que eu sou super alegre e o Ricardo também. E acho que os dois sermos, duas pessoas estão felizes, não é? De bem com a vida e alegres. A alegria, então, quer dizer, um diz mata o outro diz fala, não é? Certo. E estamos sempre alegres e eu acho que isso é uma palavra que se identifica muito comigo. Estão giro. E é uma coisa que sempre foste ou tens de trabalhar ou és super inato. Não, desde pequenina, e tenho uma história que já contei mil vezes, mas que adoro, que quando era pequena, minha mãe levou-me ao pediatra, tinha quatro anos, a consulta dos quatro anos, e eu dizia, então, Francisco, a menina o que é que quer ser quando for grande? E eu, uma menina feliz. Pronto, eu considero-me uma menina feliz, não é? E desde pequenina que eu sou assim, espetáculo. Tem três filhos, vive entre Portugal e o Brasil e é linda. Não, que amor, mas tu! Sou o que digo, e eu mando, eu mando aqui na caravana. Exato, é que mandas. Foi pedido em namoro numa bomba de gasolina. Verdade. Até hoje, não é? Até hoje. É um namoro pegado. E vou dizer uma coisa, que levou-me 10 euros que nunca mais me os pagou. Estás a gozar? Churro-te, olha, pagas-me a gasolina. E eu, olha, não tais isto. É bom, uma pessoa ficar sempre em dívida. Mas depois tentou, sabes, compensar com o que és a minha namorada e até resultou. Espera, mas eu quero saber isso tudo mais à frente. E com o marido, são os verdadeiros embaixadores do conceito de família, pelo menos para quem está aqui deste lado, é muito bom. Empreendedora, que essa parte também as pessoas esquecem, só falam de ti como mulher do Ricardo Pereira. Também quero tirar o Ricardo, que adoro um bocado de palavra. Apesar do teu amigo. Apesar do meu amigo da SIC. Energética. Muito. Alegre. Até demais. E estou muito feliz por a ter enfiado, não queria dizer pela, por a ter enfiado na caravana. A bordo, comigo, Francisca Pinto Ribeiro Pereira. Ah, obrigada, meu amor. É uma honra. Que eu conheci-te antes de seres Pereira. Pois é, Pinto Ribeiro. Sim. Mas olha, até te contava a história de porque é que eu quis muito ser Pereira. Porque no Brasil não podia ser Francisca Pinto. Pinto, porque é Pilinha, não é? É Pilinha. É o Brasil, então. Mas é Pilinha Ordinária ou é Pilinha? Começamos logo. É, exatamente. Muito bem. É assim. Sério, mas eu sou curiosa. Mas é verdadeiramente, é assim. Mas é ordinário? É. É um pinto. Não, não é ordinário. Não é tipo a palavra ser? Não. Ah, não. É Pilinha. É Pilinha. É Pilinha. Porque eu tinha um, agora não sei se posso dizer isto, mas eu tinha uma colega que Mas para descortar. Que era pica, também não se pode dizer no Brasil. Pica também não se deve dizer. Também é Pilinha. Não, também é Pilinha. É, eles têm vários nomes. Pois. Várias coisas. E ela nasci, que era pica e depois para fora era outro nome. Depois tem que ser. Sim. É verdade. Há várias coisas assim. E então tu abraçaste. No Brasil nunca sabes a qual é que vais, porque rapariga também não podes dizer no Brasil. Ah, então o que é que significa? Rapariga é prostituta. Ah, é? Pois é. Imagina. E eu estava assim, vai aquela rapariga, não sei o que tal. Não era bem, meu Deus. Eu no outro dia vi um vídeo de TikTok muito giro, que era uma humildade de dizer, vou-me mudar para Portugal e disseram-me que era a mesma língua. E era ela a pôr um bocadinho da Marta Atalaia no telejornal. Estás poteirada, não estás? Não. Porquê? Não. Porque vieste, estás de jet lag? Coitada, acabaste a ter. Estou, completamente. Mas eu vou tentar, se eu não responder a mim com algumas coisas. Nós estamos muito rápidas. Não, mas eu sou rapidíssima. Não te preocupes. Pronto, e era a Marta Atalaia que estava a ler um texto e ela a ler, tipo, não percebeu uma palavra do que diziam no telejornal de uma notícia. Mas eles não percebem. E depois eu escrevi-lhe, eu não o conhecia, aquilo apareceu-me tipo sugerido. E eu escrevi-lhe a dizer, ah, num instante, você pega. Você pega, mas você também pega, não é? Mas acho que é muito difícil para os brasileiros. Pois é. Eles acham que, como nós temos o som muito, e o ân e o ninho, tudo misturado, e o linho, não sei o quê, nós falamos, para eles, parece russo, certo? Mesmo. Mas tu consegues, porque normalmente quem vai viver para o Brasil chega cá a falar meio assim, não é? Mas tu não. Achas que não. Às vezes, se eu tivesse com os meus filhos, calhar se ia, imagina, eles falam português de Portugal connosco. A Julieta não. Está a falar brasileiríssimo. Pois. Completamente brasileira. Mas, não, é amorosa, mas perdeu, porque o Vicente e a Francisca conseguem os dois diferenciar. Mas eles também sempre viveram lá. Eles nasceram lá. Nasceram lá. E, portanto, eles são brasileiros, não é? Mas. Porque é que será que eles dois conseguiram ir a mais nada? Não sei explicar. Eles falam português de Portugal comigo e com o Ricardo. Entre eles, brasileiro. E, imagina, é capaz de dizer, oh, mãe, pega aí, não sei o quê. Sim, misturar. Misturam. Misturam. E, às vezes, eu misturo um bocadinho. Se calhar posso falar um bocado no gerúndio, às vezes. Sim, sim. Mas, pronto, estou a tentar que não. Mas há muita gente que já... Já, eu acho que sim. Eu tenho uma amiga, que era da CIC, também está no Brasil, e ela já fala completamente do gerúndio e tudo. A sério? A sério. Como nós falamos muito em casa e sempre quisemos falar com eles português de Portugal, conseguimos trocar o chip e o Ricardo também fez muito fonoaudióloga e eu acabava também por ouvir as aulas e perceber a diferença das palavras e como falar. E, ao princípio, não queria nada a falar e continuava a falar português de Portugal, só que eles não me entendiam. Pois. E, então, quando eu aí percebi que não dava mesmo, comecei a brasileirar e acho o máximo. Exato. Hoje em dia adoro. E tu achas que nós entendemos porque temos muita cultura de novela ou porque também somos muito bons em línguas? É assim, acho que nós temos a cultura brasileira muito presente há muitos anos, na música, nas novelas, nos teatros, etc. Então, nós sempre tivemos eles no nosso ouvido e tanto que os brasileiros quando ouvem o português de Portugal não tanto. E para eles é mais difícil, embora nós, eu acho que a nossa língua, como é que eu ia dizer, nós portuguesas de Portugal temos um, acho que já me explicaram, a nossa língua mesmo tem posições que soam, conseguem-se fazer sons, estou-me a fazer entender, certo? Qual é que é o som do mundo? Exatamente. Nós somos muito bons em línguas. Em línguas, sim. A nossa língua é ótima. Nós, às vezes, não podemos ter estas conversas que dá salto ao lado para as tupeiras. Exatamente, exatamente. Mas, pronto, a nossa língua consegue fazer posições e emitir todos os sons, tanto que nós somos bons a falar espanhol, francês, italiano e conseguimos fazer bem os destaques. Deputamos-nos super bem, acho que é mais isso. E tu tiveste alguma dificuldade em entender a língua deles? Nunca? Nunca, nunca. Tipo, super básico. Super básico. É como a novela. Não, é como a novela e aí assim, depois as gírias e as coisas, havia coisas que até hoje em dia ouço algumas palavras às vezes que acho engraçado e não uso no meu dia-a-dia. Sim. Mas, sim, é super fácil. Pronto, vamos voltar à Francisca Pequenina, da miúda da felicidade e que passava férias no Algarve. Pois era. Super feliz sempre. Uma infância claríssima. Sempre fui, era sempre a estérica lá em casa, a que pulava, eu entrava no quarto dos meus pais de manhã e dizia, I feel good, e a minha mãe mandava-me com o sapato caro. A cabeça, acaba-te. Tipo, é muito cedo. Sempre. E o meu pai achava imensa piada, porque eu estava sempre aos pulos e sempre pendurada neles e os meus irmãos também, lá vem ela, uma macaca sempre aos pulos. Eu sempre fui assim, muito energética, muito palhacita. E o que é que estudaste? Eu fui tirar moda em Londres. Eras boa? Não, não é assim, vamos separar as coisas, eu era rebelde. Até porque os teus filhos vão estar a ouvir e temos que ter cuidado. Exatamente, graças a Deus, eles são ótimos, além dos odios, Ricardo, ainda bem que eles não saíram a mim. Não, eu era mais desatenta, mais criativa. Não, gostava de chamar a atenção, puxava as minhas amigas para a brincadeira e não sei o que, então se calhar não tinha tanta, não tinha tanto, como é que se diz, não era tão boa aluna quando poderia ser, mas quando me davam nas orelhas tirava ótimas notas, mas sempre fui uma aluna razoável. Iaste para lá a curtir? Ia lá, exatamente. Eu também era um bocado assim, a escola era para eu sempre tira o bom proveito da escola, que era para festa. Eu também, eu digo aos meus pais, é a escola da vida. Exato. E depois fui tirar moda em Londres. E como é que chegaste à moda? Porquê é que decidiste? Porque, olha, eu queria estudar fora, ter essa experiência, era mais a parte de ter essa experiência de vida, de viver fora, de também sair assim debaixo da asa dos meus pais, não é? Certo. E o meu pai, pronto, queria me presentear com isso e ter essa possibilidade e pronto, acabei por escolher moda. Porquê? Não sei. Gostavas. Gostava, achava giro, fazia desenhos às vezes que achava piada. Eu não sabia desenhar coisas, mas quando era roupa e uma coisa muito engraçada que acabou por se tornar aquilo, uma das coisas que eu faço hoje em dia, o meu trabalho de fim de curso foi um projeto de lingerie. Olha, anos mais tarde lançaste uma marca. Tenho uma marca de lingerie que eu a cantei. Exatamente. Engraçado. Que é linda. Oh, obrigada. Já vamos falar dela. Pronto, e em Londres foi giro? Foi. Foi aquela. Foi a segunda. Foi o máximo. Foi mesmo assim a melhor experiência da minha infância. Não, já a infância era a mais velha, mas acho que da minha juventude. Conheci pessoas incríveis de vários países. As minhas melhores amigas eram egípcias. Ai, que giro. Tive um imenso tempo no Cairo, por exemplo, e a viver assim a cultura delas e acho que isso foi muito importante de poder ver várias esculturas, de conhecer ingleses. Aquilo é o melting pot, não é? Esqueço completamente. Eu tinha amigos espanhóis, alemães, egípcios. Eras a única portuguesa? Não. Nós tínhamos um grupo de portugueses. O meu irmão, ele morou em Londres, estudou na Soda Bisse e depois acabou por ir ter comigo. Nós somos muito unidos os dois e esteve lá a trabalhar enquanto eu estudava. E tínhamos um grupo de amigos portugueses bem grande que até hoje somos muito amigos todos. Ai, que giro. E depois acabou e exerceste? Então, depois entretanto venho para Portugal. Sim, e aí já apareceu o Ricardo, que isso também não deu muito tempo. Trupe sem o Ricardo. Pronto. Pronto. Que é um querido, eu gosto mesmo dele. Nós começámos muito novinhos. Pois foi, ele disse, mas manda-lhe um beijão. Florivela. Pois foi. Ele disse, manda-lhe um beijão. É muito é querido. É uma muito boa pessoa. Eu fazia muitas reportagens, era a minha vida e ele, nessa altura, estava tipo no auge, não é? Quer dizer, continua sempre. Ele, na verdade, desde que começou, teve no auge. Mas ele ainda, eu acho que ele começou manequim, certo? Era, ele era manequim. Eu não sei se não o apanhei primeiramente ao fazer as duas coisas. Manequim, depois começou no teatro, depois começou nas novelas. Muito cedo, sim. Eu apanhei-o muito cedo e eu ia fazer reportagem, muitas vezes apanhávamos grandes secas nos trabalhos ou alguma coisa e então acabávamos por fazer companhia uns aos outros, não é? Mesmo. Mas ele disse-me hoje com muito carinho. Ele é muito querido. Ele é muito querido. A Rita, que nós temos uma história, não sei o quê. É muito boa pessoa. Não, é uma história nada. Calma, não conhecemos a pensar. Não, não, não. É muito querido. Porque eu era muito profissional. Não, senão eu não mandava beijinhos. Claro. Por ti, ainda para mais a lata. Não, é na meia hora, é na meia hora. Eu dou um bem com todas as namoradas deles. A sério? Deles é ótimo. Deles. 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 Mas elas, hoje em dia, gostam mais de mim do que dele. Exato. Eu acho que eu tenho esse poder de fazer. É por ter de... Sim. Por sua, por sua. Mas é muito esperta. Dás a volta à coisa. Pronto. E então chegaste de Londres. E cheguei de Londres. Comecei a trabalhar no Palácio do Correio Velho, que é a empresa do meu pai. Eu sei. De Antiguaidades e Leões. E fiquei na parte da arte moderna. E... Só que, pronto. Eu e o Ricardo temos uma... Não sei se quer já... Quero. Tudo. Tudo. Eu e ele já tínhamos uma coisa há, sei lá, 20 anos atrás. Tinham-se beijado, não foi? Já nos tínhamos beijado lacamente na boca e não esquecemos esse beijo. Mas espera, como é que foi? Espera. Preciso mais para o meu nosso. Se queres para o meu nosso. Um dia, sei lá, sei lá, eu não sei bem se foi há 20, se foi há 21, se foi há 22. Eu perdi-me um bocado, foi antes de eu ir para Londres. Agora não há um bocadinho. Não. Nós estamos com uma velocidade. Nós estamos muito rápidas. Estás a ver? Não estavas à espera. Não, eu achei que tu vives... E olha que eu não dormi no avião. Com os meus três filhotes. Se calhar é por causa disso. E estou com um jet lag que para mim agora é meio-dia. Estou ótima, estou fresca. Então, o que é que aconteceu? Ah, nós fomos sair à noite e ele estava no D&D. Lembras-te do D&D? Eu ia sempre para lá com as minhas amigas. E uma amiga minha, a Matilde Melbriner, conheci-o. E nós chegámos lá e ele estava a jogar matraquilhos com um amigo dele. O melhor amigo dele, que é o Daniel Tereco. E eu e a Pipa Menor, que é outra amiga minha, entrámos com... À vontadinha. À vontadinha, uma batalhinha. Entrámos e começámos a jogar e dei-lhe uma tareia, que ele até hoje diz que não ganhou, que ele ganhou, mas não é verdade. E ficou impressionado. Ficou impressionado. Dizemos que esta é minha era. Nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E pronto, e ficámos ali, sabes como é que é, a sair à noite, e às tantas, no fim da noite, claro que mandámos uma beijoca. Sim. E só que, nessa noite, que eu não posso te contar porque eu estou a brincar, nós separámos-nos nessa noite, fez só um beijinho e pronto, cada um fez a sua vida. Ele foi para o Brasil e eu fui para Londres. E ficámos sem nos ver durante três anos, bem. Exato. E não havia telemóveis? Não havia. Não trocaram telefone? Mas tem uma história bem gira. Uma das minhas amigas... Não nos vai faltar assunto. Não nos vai faltar assunto. Quantas horas é que são? É que se fizeres eu faço já dois programas. Fica já, vou ficar já de avanço. Vê lá, se me quiseres podes-me calar. Não, não, está tudo bem. Estás à vontade. A caravana é para irmos assim. É para irmos, sim. Eu já andei de caravana, já fiz a costalha de janeiro toda. Já vi. Nove dias, portanto, temos nove dias. Exato. Estás super experiente. Estás super experiente. E uma amiga minha ligou-me do Oralhão, do Calçadão, do Rio de Janeiro, para Londres. Zé, tu não estás a acreditar. Quem é que perguntou por ti? E eu, quem? O Ricardo Pereira. Três anos depois. Isto foi tipo, um ano e meio depois, ou dez anos depois. Eu, pelo amor de Deus, contamido tudo, já não fiquei ele já a fazer imenso sucesso na Globo. Porque ele ficou-te entalado. E eu a ele, claro, os dois. Os dois. Aquela coisa. Ah, está-se a gozar. Exatamente, não é? Sim. Não imagino, ele está aqui no Brasil, super famoso, nas novelas, no meio. Aquelas coisas, não é? Sim. E depois, passado três anos, eu vim de férias para Portugal e ele veio também. E, literalmente, chocámos os dois, um contra o outro, no Rock in Rio, porque eu estava com umas cervejas para levar às minhas amigas e choquei contra ele e caíram as cervejas todas. E quando eu olhei para cima, era ele e ficámos os dois tipo, ai, desculpa. As cervejas uniram-vos, não foi? Uniram-lhe. E depois ele deu umas cervejas de volta, não é? Sim. Porque o bar era dele. E disse, olha, meu amigo, tu é que vieste contra mim, tu é que vinhas cheio de pressa. E aí começou já, ele, e eu, eu também, mas ele mais, tipo, a fechar o cerco. Já, completamente, já. A mirar as minhas amigas todas, venham cá, vá lá, tragam-me, não sei o que, não é? Sim. E foi assim. E depois, passado um mês e meio ou dois, estava na praia, com as mesmas amigas, sempre, graças a Deus, e ele passa assim ao longe. E eu, na altura, estava com um desgosto amoroso e disse, ai, vou, aquelas coisas de clichês. Não, tipo aqueles clichês, ai, vou arranjar um namorado e chega e rola para trás e de repente aparece ele. E disse, ai, Ricardo, tu és o homem ideal para me arranjares um... Um amigo. Um namorado. Um namorado. Um namorado. Eu queria logo namorado, não era nada de amigos. Quero um namorado. E, depois, a brincar, fiz a minha... Tipo, ai, eu sou o Francisco, isto e aquilo, e ele, eu, Ricardo, não sei o que, não é? E eu, então, olha, pronto, és o meu namorado, devemos ser namorado. Tipo, começou assim na brincadeira e, olha, até hoje. Já viste? Imagina. Isso é, se calhar, é o lançar ao universo. Mas completamente. Não é? Mas completamente. E ele, no primeiro dia, que nós começámos assim, não é mais, isto não foi logo, depois andávamos durante uma semana a trocar mensagens, não sei o que, não é? E no primeiro dia, que nós, pronto, começámos a nossa relação, ele disse-me, ai, vamos já apelar as etapas porque tu és o homem dos meus filhos. Está a gozar. Juro-te por Deus, disse-me isto no dia 4 de agosto, nós começámos a namorar em setembro, mas, nesse dia, nunca mais me esqueço que ele me disse isto. Uau, já viste. Foi lindo. Isso, quando é assim tão determinado. Não foi. Eu estava com um bocado de medo, obviamente, mas achei aquilo tão bonito e... Mas tu, quando disseste, arranja-me um namorado também, já estavas um bocado a pensar nele. Tipo, podes ser tu. Está na boa. Como é? É assim, não te vou contar a história todos os dois meses antes, como havia tantas coisas. Claro que era ali um bocadinho a fazer-me de engraçada. Sim. E pronto, e me lancei a isca e ele me mordeu, pronto. E depois, o namoro foi quando... O namoro, quer dizer, não foi um bocado tempo. E, pois, isto foi tipo agosto e dia 13 de setembro ele pediu o meu namoro. Sim. E eu faço anos dia 12 e ele dia 14. Então, no meio, que é o número da sorte dele, é o dia 13. Ele é apaixonado e hoje em dia também eu... E eu também, é um número de... Adoro, né? Adoro. Eu adoro também. Agora tudo é a volta do 13, não é? Podes imaginar, nós. E como entre nós os dois é o número 13, ele também achava isso o máximo e depois pediu o meu namoro no dia 13, imagino. Que giro. E depois, quanto tempo depois namoraram antes de ir para o Brasil? Como é que foi essa? Não, depois passado... Foi logo? Passado nove meses? Não. Ah, porque ele já estava... Ele já gravava, não é? Ele já... Ele estava a gravar cá uma novela. Olha, a Floribela, eu acho. Ou o Jura. Sim. Acho que eu jurei depois a Floribela e depois chamaram-no para ir gravar o negócio da China. E ele ia ser protagonista da novela, tinha que ir para lá, não é? Durante uns meses. E disse, olha, eu não vou sentir. E disse, era algo que faltava, não é? Estou a trabalhar com o meu pai, imagina. E o meu pai super protetor. E namoravam há pouquíssimo. Namorávamos há nove meses, sei lá, oito meses, seis meses, já não me lembro bem assim. Sim, é uma grande decisão e eram muito novinhos. Muito novinhos. E o meu pai despediu-me. Eu até hoje ainda não... Disse-me assim, carta de missão em cima da secretária, se você quer ir, vai. E eu cheguei a casa e o Ricardo disse, ah, vais ter que ir, não é, amor? Porque não vai dar, não sei o que, eu não posso. Eu não sei como me dês, comida dormida e roupa lavada. E ele, está bem, comida dormida e roupa lavada. Só vou dizer que sim se tu viés comigo. Então, pronto, podes dizer que sim. E lá fomos nós, começámos a nossa aventura. Que giro. Mas tu és sempre essa força aí na natureza e essa positividade, mas isso te dá muito medo, não é? Eu, sabes que ele sempre me deu muita segurança e então nunca tive medo de... De nada. De nada, não é de nada, é de enfrentar com ele e ir em frente e viver a vida. Também se não desse certo, o que é que acontecia? Voltava para casa e o meu pai não me ia fechar a porta, não é? Se calhar também estavas na idade de arriscar, não é? Sim. E eu não sei, eu sempre tive um feeling e tenho um feeling com o Ricardo que é muito forte. Vocês tinham que estar juntos. Mesmo, nós somos mesmo muito unidos, muito... Não te sei explicar, olha. Certo. Mas é preciso. Um dia não deu certo, não é? Mas até agora... Já deu. Já deu super certo e acho que a nossa história ainda tem muita coisa boa. Claro que sim. O que é que é o truque, por exemplo, para uma pessoa... Porque é difícil, não é? Tu pensares, vou só com o trabalho dele, não é? Porque tu não ias trabalhar. Não. Como é que uma... Tu foste na boa, não é? Mas como é que uma pessoa mais medrosa se pode preparar para isso? Ou que medo é que isso dá para uma pessoa assim mais... A mim deu-me um bocado de medo também, eu não gosto de estar sozinha, então como não conhecia muitas pessoas... Tu dizes sempre isso, eu já tinha lido outra entrevista tua e tu... Não gosto de estar sozinha. Não gostas de... Porquê? Porquê? Não sei. Porque eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de... Comunicador. Se calhar hoje em dia... Ai, amoroso. Se calhar hoje em dia, desde que fui mãe, se calhar gosto de momentos mais calmos. Mas de estar sozinha, não sou uma pessoa que... Não é por aí, que vais buscar. Não é por aí. Então ia muito com ele para as gravações, porque ele... Anda comigo, faz-me companhia, tenho tantas cenas que não entro, assim ficamos lá juntos. E acabei também por me entromar muito com os colegas dele de trabalho e as pessoas que trabalhavam com ele, que me receberam super bem. Então foi uma ótima forma de eu me entromar. Só que depois, passado uns meses, conheci uma grande amiga minha que produzia lingerie. Foi aí que começou. Então eu comecei... Já foi aí nesse tempo todo? Foi. Ai, não fazia tempo. Eu tive uma marca minha. Tipo, fazia brincadeira, vendia às minhas amigas. Mas não é esta? Não, não é esta. Ah, sim, eu lembro-me. Lembras-te? Lembro-te. Quando andava de cateirinha, de mochilinha, exatamente. Lembro-me. E comecei, pronto, aí comecei a fazer umas coisas para mim, a vender para as minhas amigas e não sei o quê. Pronto, e comecei também a interter-me e a ganhar uns dinheirinhos. E pronto, e depois, entretanto, uns anos mais tarde, queres já pular essas fases todas? Queres ir para a Quentê? Não. Não. Não quero. Ainda quero. Ainda não tiveste filhos? Ainda não. Ainda nem me casei. Exato. Não, mas pronto, estávamos lá no Brasil e passado dois ou três anos ele pediu-me em casamento e casamos. Exato. E tu, essa força toda, sempre positiva, tipo, tu abdicaste-te muito, não é? Estar com a tua família, do dia-a-dia com a tua família. Isso é... É. Não é toda a gente que consegue. Eu sou super ligada aos meus irmãos, aos meus amigos, tudo. Mas ele completa-me de uma forma tão boa. E nós também, pronto, estávamos a viver uma experiência. Claro. Obviamente. E eu venho muito a Portugal e acabávamos, tivemos muitas pessoas que nos foram visitar. E isso também tinha um lado muito charmoso, não é? De receber as pessoas e a família sempre nos foi visitar. E pronto, e é isso. No fundo, parece, tipo, a tua vida parece um bocado festa. Achas? Não. Talhado tem momentos complicados, mas... Não, sim, sim. Mas acho que nós damos a volta sempre por cima do problema e dos dias maus. Se um está mais em baixo, ou mais cansado, ou mais estressado, o outro acaba por puxar. Até no ginástica é assim, quando um está mais preguiçado. E fazem ginástica, vocês fazem tudo junto realmente, é lindo. Amorosos. Não se fartam do outro? Não. Não. Ele é a única pessoa que eu não me farto na vida, acreditas? Ai, que querido. Nunca me fartei dele. Às vezes farto dos meus filhos. Tipo, cala aí. Mas dele não. Ele não. Ele é um ótimo companheiro. Exato. Ele também está sempre bem, portanto. Claro que tem as coisas dele, obviamente, não é? E nós os dois discutimos e temos aquelas coisas de casal. Mas ele está sempre bem. Não é? Nós não temos maus momentos. Imagina-se, nós temos uma discussão, que normalmente é tipo desarrumação, porque ele é super organizado e arrumado e perfeccionista. E eu também sou virginiana, mas não sou tanto como ele. E ele fica histérico se eu deixo uma coisa que não tem. Então, olha, estamos a fazer queixas tuas, Ricardo. Desculpa. Estou. Estou assim, senhora. Então as nossas discussões são muito do dia-a-dia. Sim, sim. Ou os filhos. Sim, não fazes a gapa, vai lá, vai fazer aquilo, não fizeste, não, não, pronto. E podemos discutir. E passado dois segundos eu venho, amor. E amor, não, estava chateada. Estavas chateada, esqueceste. Esquece-me sempre. E eu estou sempre a dizer isso. Eu sou tão esquecida. Também. Que me esqueço do bom e do mal. Tipo, vai tudo. Eu também. Está sempre a andar. Eu e ele também. E ele é a mesma coisa. Me demos estar a discutir uma coisa. Olha, e daqui a bocado não sei o que, não sei o que. Sim, já passou. Já passou sempre. Alguém nos largou, não é? Sim, sim. Ai, dizemos tudo. E lá às vezes dizem-me coisas que não dizes a ninguém. E eu olho, porque tenho à vontade contigo. Claro. Não posso também estar sempre a guardar coisas que me ateste a dizer. E é pior, não achas que guardar, depois a coisa também vai aumentando e torna-se um... Sim, eu não sou muito essa pessoa. Sim, é isso. Mas sim, eu digo às vezes coisas... Mais vale isso, não é? Sim, eu explico, mesmo até com os meus filhos, quando ralho, são mastéricas, não sei quem, mas depois já estou aos beijinhos e abraços. Exato. E como é que... Pronto, e depois casaste primeiro... Casámos. Casaste primeiro dentro dos teus filhos, ou não? Sim, sim. Casai-me. Tudo certinho. Tudo certinho. Vinha, lá foi assim para o Brasil e tal, mas... Sim, eu só fui lá morar, mas depois vim cá dizer aos meus pais que afinal era coisa séria. Sim. Casámos. E os teus pais sempre perceberam que não havia-se que nada a dizer. Sim, o meu pai ao princípio não achava muita piada, eu fico um bocado triste, porque é mais pai, sabes, protetor. É um ator. Ah, sim, mas é assim. Tinha tudo para dar asneira, ou não? Tinha tudo. Ele achava que sim, não é? Imagina, o cenário. Sim. Olha, a minha filha vai atrás de um que vai para o Brasil ser ator, sei lá, com 300 mil... Imagina, levar areia para a praia, não é? Como as diziam, é isso, tem tudo para dar errado. Não, mas é que tu conheces o Ricardo, não é esse tipo de pessoa. Eu acho que o meu pai tinha mais medo porque ele era mais ciumentezinho, porque eu era a filhinha queridinha dele, e ele estava assim meio a achar que o lugar dele estava ali a perder, ciumente. Eu acho que o ciumeiro, e quando o meu pai vira isto, falei, mas é verdade. Vamos passar este episódio e a pedir desculpa, não é? Exato. Mas é verdade, mas hoje em dia adoro. E acho que ele tem uma grande admiração pelo Ricardo e por tudo que ele, enfim, conquista, faz os filhos que me deu. Exato. Que me deu? Eu também dou. Mas é na família que nós construímos e ele é um super-geno. Mas é sem dúvida, porque tu estás ali, que ele também alcançou tudo o que alcançou, não é? Estamos juntos. Eu acho que sim, eu acho que se percebe isso. Nós temos um lema. Então. Juntos é que é. Ah, queridos, vocês tirem notas, está bem. Estamos sempre juntos é que é. Então, queridos. É mesmo? Pois é. Mas isso, realmente, vocês parece que foi... O que é que eu estava dizendo? O que ele tinha que ser? Mesmo. Por acaso foi. Pronto. Depois tivemos o Vicente. Casaram cá. Casámos cá. E lá? Não, não fizeram aqueles casamentos lá? Não, não, não. Daí ia me já. Não, foi. Exato. Não fizemos, não fizemos. E pronto, depois engravidámos logo do Vicente. Logo, não, mentira, passado uns, sei lá, sete meses, oito meses. Depois nasceu o nosso Vicente Vicentino. Depois... Mudou alguma coisa ao primeiro filho? Tipo, vocês que eram tão alapados um no outro. Não, acho que até nos uniu mais, sabes? Tipo, é assim, nós estávamos num país longe, não é? Claro. Tipo, longe da nossa família, longe dos nossos amigos e nós os dois tínhamos uma pessoa que dependia de nós. Eu adoro esta história. Que quando o Vicente nasceu, e algumas pessoas não gostam de novo isto, mas pronto, às vezes eu digo, porque é verdade. Ele nasceu e tipo assim, não entendo aquilo que as pessoas dizem quando bebem, não acho que tens aquele amor, aquela coisa que tu desmaias. Eu olhava para ele e tipo, hey dude, tipo, estás aqui. Nossa, claro que gostava dele, obviamente, mas aquela coisa que toda a gente dizia. Mas eu também não falo assim. Sabe daquela coisa que eu vou-te explicar onde é que isso depois aconteceu? Mas chega, é só para dizer, chega. Pode não ser logo, logo. Exatamente, aquela coisa que... Exatamente. E isso é o Ricardo, tipo, olha amor, não sei o quê. E ele disse assim, amor, eu também, quer dizer, nós temos aqui os dois, nós temos uma coisa mais forte e ele vai se entormar, não te preocupes. E passado de pai 15 dias, o Ricardo entra em casa, e eu estava a dar de mamar ao Vicente, e começa a chorar. De alegria. E chorava, e chorava, e ria, e chorava. E ele disse, olha a louca, e eu, ai, as hormonas, não sei o quê. E eu disse, eu gosto tanto dele. E o Ricardo, eu também. E de repente, eu percebi o que é que era aquele amor de mãe. Sim. E aquilo chegou-me, passado uns dias... Não chega ao mesmo tempo. Não chega. E quando a Francisca nasceu, que ela nasceu um ano e uns meses depois, mal estavam a tirá-la da minha barriga, eu senti assim, papum, e foi imediato. Sim. Que foi diferente dele. É muito diferente. A minha primeira filha também foi assim, o meu segundo foi diferente. Já estás tipo, ai, já era muito bem. Eu acho que tem tudo, sim, eu acho que é hormonal, as nossas hormonas não estão, não é? Não se comportam sempre da mesma forma. Nunca. Mas chega. Chega. Mas chega. Com o cuidado, não é? Que temos de cuidar deles com essa entrega. Há uma amiga minha a dizer-me assim, eu disse, ai, não sei como é que eu vou fazer, não é? Porque eu estava sozinha, sem ajuda, sem pais, sem... A minha querida sogra, tipo assim, como é que vai ser? Ela assim, amiga, não se preocupa, nós somos leoas. E aquilo, realmente, e ela estava no chão, nós tivemos o bebê ao mesmo tempo, até para saber quem é, a Thaís Araújo. Sim, tiveram o bebê ao mesmo tempo. Tivemos os filhos ao mesmo tempo, tipo... Não, 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 ela teve tipo 3 meses antes de mim, não, não. Agora achei que havia uma coisa de brasileiras que se juntavam para a Paris. Não, imagina, não. Ela teve 3 meses antes e eu fui, estava em casa dela, estava a dar de mamar ao filho dela e super, sabes, já toda... Despachadona. Despachadona, mas como é que você sabe, uma coisa que eu sei, e ela, amiga, somos leoas. E aquilo bateu-te. E aquilo bateu-me, eu disse, eu sou uma leoa também. E é verdade, e é isso quando... E somos leoas. Venha 1, 2, 3, tu achas que não vais dar conta, mas nós somos um polvo. Um polvo. Exato. E também, e no momento do parto também podemos ser gazelas. Eu aprendi que as gazelas, quando estão com medo, isso é muito bom também para os partos, não é? Quando... Tiveste parte normal? Não, tive 3 xarianas, mas queria ter tido parte normal. Mas acho que é isso, o medo e aquela tensão toda que o hospital também me fazia e tudo, pronto, a minha gravidez toda da primeira, depois acabou por influenciar todos. Mas as gazelas, quando estão a sentir-se ameaçadas pelo predador, elas conseguem interromper o parto até 2 dias, ou até não sei quantos dias. E isso é impressionante, só sobre isto depois, claro. Que engraçado. Mas é tipo, tudo isso que o nosso corpo consegue fazer, para o bem e para o mal. Para o mal. É incrível. É incrível. É mesmo. Nós somos mesmo, pertencemos à natureza, só que esquecemos. Não é? Completamente. Ainda ontem estava a falar disso com a minha filha mais nova. Então, mãe, mas como é que as mães e eu? Vamos falar sobre isso. Já? Mas assim, então os cãezinhos e os liãzinhos. Nasce no geográfico, ela tem uma ajuda. Mete imenso, ela vem imenso, por isso é que ela dizia, mas como é que o pinguim sai dali do buraco? Tipo, da coisa da mãe. Então, é da barriga da mãe. Exato. Eu digo tudo. Não, mas é que a Júlia tem 4 anos, não é? Pois, não pode. A Bú, no outro dia, perguntam-me. Sim. Tipo, tudo gráfico. Sim, não vou aqui contar, mas eu sentei-me, só vejo o Ricardo a fugir no corredor e disse, tipo, deal with it. Exatamente. E eu, e eu sentei-me com ela e falei abertamente. Claro. Achas que é mais fácil assim, com alguma calma, não é? Sim, não vai, como é óbvio, tens que escolher as palavras e explicar de uma forma diferente, não é? Obviamente. E ontem teve graça. Conta tudo, podes. Não, não, o que ela teve graça é perguntar, os pais, deitam-se, abraçam-se, aquelas coisas. Eu não contei, não entrei-me para o menor e ela, tipo, conta-lhes mais ou menos, não é? Da minha maneira. Não interessa estar a contar aqui. Exato. E eu estou a seguir do quarto e ela toda contente. A mãe, e eu olhei, a mãe já se deitou assim três vezes com o pai. Ela percebeu. Já lá andaste três vezes. Maravilha. Foi ótimo. Mas sim, falamos muito aberto. Eu sempre falei, tipo, nunca falei, falava é bem, aquelas coisas, mas sempre explicámos tudo como é e o Vicente parece muito evoluído, assim, de conversa e tudo e sempre falámos com ele. E no Brasil a parte sexual não é muito mais simples do que nós que somos muito mais fechados ou sentes isso? E sabes que é diferente. E eu acho que eles, a palavra, as palavras, para além de soar melhor no português do Brasil, não é? Sim. Eles têm uma vontade com a sexualidade e com o corpo totalmente diferente da nossa. É isso. E acho que... Nós é tudo a culpa, a vergonha, ou não sei o quê. Nós temos muita vergonha, exatamente. Temos muita parte católica também. Mas eles também são, mas não é isso. Eu acho que tem a ver com a cultura deles. Eles com... E não levam a mal, até mesmo os palavrões, tipo, um palavrão em brasileiro não tem o peso que tem em português de Portugal. Sim, até há as velhotas que dizem o F-O-D-A. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Elas dizem o F-O-D-A. Mas é natural. É F-O-D-A. Não sei se posso dizer isto. Não sei se pode. Mas eu acho que nem soa mal quando elas dizem, mas... Não, é que não. Os palavrões não soam mal. Mas não. E eles enfiam-nos dentro da frase. Sim. Portanto, faz sentido. Tipo, a nós aqui, se falarmos em português assim, fica muito forte. Fica. Fica, não fica bem. Tipo, uma velhota a dizer isso. É foda. É foda. Não, mas por isso... Para eles é normal. Para eles é normal. Nossa, aquele show foi foda. Sim. É uma coisa que é normal. Exato. Eu tenho uma amiga que tem 70 anos e que diz isso. É isso. Mas eles nos falam todos mesmo assim e para eles é super natural. Exato. Não sei que não. Exato. Mas pronto. E eles com o corpo também são assim muito mais descontraídões. São mais descontraídos. Adoram beijar na boca. Estão sempre bem. Para eles não há muitos tabus. Sim. E ainda bem. Acho que nós é que somos um bocadinho mais fechadinhos. E, por exemplo, tu e o Ricardo, que agora quando forem as vossas filhas... Estás a ver, tu és má. Sou má. Não. Acho que eles têm que viver a vida, ter as experiências dele. Nós também tivemos. E acho que os vamos deixar fazer o que eles quiserem. Exato. Não é? Sim. Pronto. Segundo, primeiro filho foi isso. Essa experiência. Segundo filho, terceira. Terceira. Bem. Babaca. Esquece. O terceiro filho é aquela... Eu morri. Primeiro ela nasceu e eu olhei para ela e disse, eu já a conhecia. E o Ricardo, o que é que lhe puseram antes de ir? Ela está maluca e tudo é rir. E eu disse, não, eu já a conhecia. E tive uma coisa com a Julieta que foi um encontro de almas. Não sei explicar. Para além de ela ser fisicamente muito parecida comigo, ela também é de feitiço e de humor muito parecida comigo. Mas mesmo, é assustador. Eu senti com a minha terceira que foi tipo, ela tinha que vir. Ah, isso totalmente. Isso tinha que fechar assim. E eu só tive... Ela faz uma grande... A minha faz uma grande diferença. Quantos anos? Faz sete da primeira e cinco do outro. E então é uma grande diferença. Eu não ia tê-la. Não ia? Não. Só depois, cinco anos mais tarde, tive outra vez vontade. Sim. Não foi um acaso. Foi porque quis. Mas realmente quando chegou, disse-te, eu senti tipo... Como é que isto ia ser sem ela? Sim, isto não fazia sentido. Mas se calhar também dizia com o quarto e com o quinto e com o sexto. Sim. E se calhar nós vamos... Eu ainda quero mais um, não é? Sim, tu já sempre falaste disso. Sim. Ainda quero mais um. Mas ela veio completamente para abanar a nossa família. Isso é um dos quatro loucos por ela. Mas loucos. E o Vicente, então, dá sempre para a mamãe. Ela é tão fofa, mãe. Ela tinha que ter vindo para a nossa família. Não é tão bom. Ela é demais. E o quarto, o que é que falou? Então... A gente está a dar espera. A gente está a dar espera. É ótimo. Não, nós íamos... Já te tentaste três vezes? Pois é. Só mais uma. A segunda boa. Só mais uma vez. Não, nós até pensámos antes da pandemia. Aliás, foi mesmo na altura em que estourou a pandemia. Nós estávamos a começar a pensar. Sabe, depois eu pensei... Vamos ver o que é que é isto da tal da pandemia. Vamos ver. Porque o mundo estava incerto. Não sabíamos o que é que ia acontecer. O que é que era isto. E então demos assim um calm down. Achas que muita gente fez isso? É engraçado falar nisso. E se mete medo? A mim, não. Para quem está a pensar. Porque já tínhamos três filhos, não é? Tipo, então, mas vamos estar a povoar o mundo... Exato. E que não sabíamos o que era a doença, não é? E tivemos amigos nossos. E a guerra. E tudo. Às tantas tu ficas a pensar. Criar muito mais, não é? Claro. Porque... Sim, é que se fores pensar em tudo, não tens mesmo, não é? Não tenho mais, exatamente. Mas acho que para o ano sou capaz de mandar vir. Mas não mandas vir. Não. Achas? Vais mesmo fazer. Claro. O forninho está empocada. O forninho está ótimo. O mundo está doido para que venha outro. Mas queremos muito. Mas calhar só para o ano, porque projetos, trabalho... Sim. E tudo. Como é que é a tua vida lá? Um dia teu. Ai! É muito cansativo, já estou podre. Estás desastra. Olha, eu tento... Estás muito sozinha? Não. Não. Tento nunca estar muito sozinha. Com eles, não. Tens no dia a dia. O Ricardo te grava muito. Ele grava muito. É assim, eu já tenho... Estou lá há 16 anos, não é? Portanto, tinha uma vida muito ativa. Claro. Não é? E também já... E já tens o teu núcleo à volta. Muito. Sim. Norma. Amigos. Então, é assim. Um dia normal. Eu gosto sempre de fazer... Eles acordam de manhã. Não sei o quê. A bagunça toda. De ir para a escola. Pequenos almoços. Quando eles batem a porta para ir para a escola. Ui. Vais dormir? Vou. A sério? Confesso. E eu ficava tão mal disposta se fizesse? Ficava disposta, só que eu estou sempre em alerta. Eu ouço a minha filha boa arranjar os dentes do quarto dela. Portanto, eu ouço tudo. Às vezes, eles vão os três para a nossa cama e o Ricardo não sente. Sim. Eu digo, ai, que horror não dormir nada esta noite, porque os três vieram. É bom. Então, vais ali fazer o teu power nap. Ai, faço sempre um power nap aí até às oito e meia, nove. Porque eles já incidem de casa, às sete e vinte. E pronto, eu volto a dormir. Toda a gente acorda cedo lá. Claro, às seis e um. Por causa do calor, não é? Não, é porque as aulas deles começam cedo também. E eu, pronto, não é? Às seis e vinte já está tudo... Mas acorda tudo a essa hora? Sim. Tipo, como nós cá às sete, de fato. Sim. Sétimo, sétimo. Porque a Julieta anda pequenina, faz birra, não sei o quê, pequenos almoços. E nós, o pequeno almoço lá em casa, é ovos, é suma, não sei o quê. Às sério. Às sério. Espetável. É a mesa brasileira. Há tapiocas, menos e menos. Pois, faço desporto. Olha, hoje não vou fazer desporto. Adoro, porque eu agora não posso comer glúten e a tapioca não tem glúten. Pois é. Portanto, fica a dica. Bem bom. E sabes fazer a tapioca? Pois o menino está a fazer uma boa tapioca. Olha, hoje, sabes que hoje foi a minha filha que me fez muito criação. Porque ela é muito croma em tapioca. E fica durinha? Hoje não ficou, eu disse. Não, tem que deixar... Qual é o truque? Ela passa na paineira? A paineira no... Certo. Como é que chama a paineira? É a peneira. A peneira. Tenho que fazer com muita paciência. Pois, não fazemos nada disso. Não, atiram para lá e... Então, isso é o segredo. Ah, exato. Amanhã, vou fazer com a peneira. E vejo assim, põe-te à volta na frigideira. E tu metes azeite? Não, nada. Não podes? Põe checa, ela também não põe nada. Pronto, e deixa, tem que ficar tudo branquinho, 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 branquinho. Até completar o... Certo. O fundo, não é? Depois deixa-te até ela, ela já estar dura. A larga. Já soltinha. Sim. Quando ela soltar e tiver durinha, tu metes o recheio e dobras e está a andar. Ok. Qual é o recheio preferido de tapioca? Ovo com peito de peru. Ovo cozido? Ovo mexido, desculpa. Ovo mexido. Ovo mexido. Não, mas também podes pôr com pereira bacana. Mas queijo? Não. Não és muito queijo? Sou muito queijo, não sou muito pão, sou um bocado chata. Ai, que se é ótimo. Não, sou de queijo, tipo assim. Tu és boa peste, para a minha dieta antiflamatória. Sim, sou ótima, adoro, tenho imensas dicas, mas não, mas adoro comer queijo, mas na tapioca não. Eu achei que se punha sempre queijo na tapioca. Não, é bom porque fica meio... Pois, mas não. Pisa. É, mas depois vai para o rabo. Depois vai. Depois vai para o rabo. Mas pronto, então é assim, ou vou correr, ou tenho aulas de eletroestimulação, ou faço beach tennis. Tu acreditas que estou apaixonada pelo beach tennis? Na sério, eu comprei ontem umas raquetes, imagina-te que bem. Diz lá, beach tennis, mas já jogaste? Não, eu jogo tênis, jogo. Jogava e agora voltei. E agora queres ir para a praia jogar beach tennis? Mas não, eu não quero é estar parada na praia, porque eu agora fiz uma grande dieta e acho que as mulheres estão muito paradas. Pois é. Nós ficamos ali, há conversa, não sei o que, e acho que... Acho que é uma grande ideia. Ou vou ver o meu marido fazer bodyboard, não pode ser, tenho que também estar ativa. Também estar ativa. E disse, o que é que eu posso fazer que eu gosto na praia? Então comprei umas raquetes para... Mas é assim, são raquetes de fresco ao bal, tipo raquetes de jogar raquetes. São aquelas de madeirinha. Ou são mesmo beach tennis? É que beach tennis é um desporto à séria. Sim, eu sei que no Brasil é tipo... E agora temos carretes, em Carcavelos e em Cascais. Olha, olha, posso ir para a praia. Eu agora estou, nesta semana vou já começar a topar onde é que eu estou. Sim, mas eu não vou jogar contra ti, esqueço. Não, mas não interessa, mas para ter as aulas e... Não é a mesma coisa que tênis, é tipo diferente. Mas é tipo paddle? Nós já falámos imenso. Falámos imenso, que horror. Sim, coisa, se calhar as pessoas já desligaram. Não, nós já foram todas embora. Nós já estamos... Pronto, tudo bom. Vamos ao que interessa. Depois eu conto de beach tennis. Mas pronto, é isso. Normalmente malho, manhã, gosto sempre, porque para mim é logo pela manhã. E gosto de fazer em jejum, porque eu faço jejum intermitente. E então gosto de queimar logo ali. Parece que emagreces mais, não é? Emagreces, não. Porque eu não quero emagrecer, quero estar... Fit. Fit. E pronto, e depois eu trabalho tanto na MindyMate, e agora nós estamos a produzir no Brasil, portanto as fábricas estão lá, as coisas estão lá, estou sempre a conversar com elas. Eu também trabalho com uma cadeia de hotéis e com uma cadeia de restaurantes com a Olivia. Trabalho assim, é assim, então. PR, exatamente. Então estás lá, tipo no calçadão sempre. Ai, que menina. Ah, não estás a ver? Por isso é que eu dizia. Esse teu lado de empreendedor, que as pessoas interessam-se menos e eu interesso-me muito. Estas estão fofas. É verdade. Mas olha, eu passo o dia inteiro, eu vou a fazer reservas, vai aqui, vai ali, a ajudar. Imagina, amigos meus brasileiros que vêm para Portugal, ficam trazidos em Lisboa, vão almoçar aqui, jantar aqui e fazem isso. Como é que surgiu esse convite desse trabalho? Olha, eu tenho vários amigos brasileiros que sempre me perguntaram. E é como é que é, onde é que vai, não sei o quê. E há muito esta coisa hoje em dia do Instagram, da divulgação. Então eu acabei por me encontrar assim num trabalho de relações públicas, não é? Certo. Nos hotéis e colaboro com os hotéis, com a cadeia Miner, os Tivolis e os Anantaras e com o grupo Olivier. Conheço a Olivier também há anos e as pessoas que trabalhavam no Tivoli e conversámos. E é mais os portugueses que vão para lá? Não. Muito mais os brasileiros que vêm para cá. Aliás, ontem ou antes de ontem, nós tivemos no aniversário de 100 anos da travessia aérea dos portugueses para o Brasil com o Marcel, o senhor brasileiro. E ele falava exatamente disso, que nos últimos anos 200 mil brasileiros, não quero estar na tema, mas acho que foram 200 mil brasileiros a subir para os 250 mil que vieram morar para Portugal. 230 estão em Cascais. Exatamente, exatamente. Mas é mesmo, e acho que cada vez mais... 30 mil. Exatamente. Cada vez mais eles estão a vir e estão a descobrir a magia do nosso país, não é? E acho que cada vez mais temos brasileiros cá. Sim. E acho muito importante essa... Como é que se diz? Esse intercâmbio, não é? Este intercâmbio. Nós sempre fomos muito para lá, mas quer dizer, nós somos muito menos do que eles, não é? E então, esta união dos nossos povos, que são tão idênticos, tão parecidos, porque... Eu acho que somos mais irmãos do brasileiro do que do espanhol. Muito mais. Não é? É incrível, porque estamos aqui paredes... Muito mais. Temos um oceano que nos separa, mas somos muito parecidos e é engraçado isso e acho que cada vez mais estamos nos a unir. Muito bem. Portanto, é assim que começou nisso, tipo, os hotéis e os restaurantes sabiam que eu tinha essa ligação com as pessoas, então é tipo juntar todos. E é muito giro também ver o interesse também dos brasileiros agora em relação a Portugal. Tipo, as artes... Totalmente. Não é? Estou-nos a descobrir muito. Estou-nos a descobrir muito. A Carminho tem feito parcerias lindas com os brasileiros. Eu acho isso. E tu lá és quase a embaixadora de Portugal, recebes lá toda a gente, não é? Recebo agora. É muito giro. Sim, nós às vezes brincamos a dizer, vão ver o Cristo e os paredes, mas é engraçado porque realmente... Eu nunca fui ao Brasil, a sério, é triste, não é? As pessoas nem acreditam quando diz isto. Tu tens que ir. É uma vergonha. Então é que não sabes o que é que estamos a falar, é que eu achei que tu sabias... Não, imagina. Até tenho vergonha de dizer isto, mas nunca fui. Ah, então tens que ir porque vale muito a pena. E os meus filhos sabem que tudo brasileiro, ouvem youtubers brasileiros e falam brasileiro na ponta da unha. Então tens que ir, tens que ir mostrar, tens que ir, olha, tens que ir para o calçadão e jogar, fresca o baú comigo. Exato. Pronto, então super empreendedora. Quando quiseres, vou te receber no Rio de Janeiro. É espetacular, super. Não, sim, passo o dia, esquece, tenho que trabalhar a fazer coisas, não sei o que, vai para ali, vai para trás, vai para a frente. Fora que depois também há várias marcas com quem eu trabalho lá no Brasil e pronto, e depois a partir das 4h20 já tenho a criançada toda em cima, levo-vos ao beach ténis, às atividades extra. E ainda acompanhas o Ricardo às gravações? Hoje em dia já não. Já não, já é muito difícil. Às vezes vou, mas já não, já não, já não tenho-se tanto, não é? Claro. Há muitos anos, eu estou com ela há 16 anos, imagina quantas novelas é que eu já vi, já chega. Mas às vezes gosto e quando é peças de teatro acompanho muito, que gosto de acompanhar o processo, ver a evolução do personagem, etc. E adoro construir os personagens com ele, tipo, então ele vai ser o quê? Vai ser assim, vai ser assado, ai, me mete este tico, ai, para nada. Gosto de ajudar nessas coisas, mas eu já não vou. Também tenho três filhos, não é? Claro, não dá para tudo. Mais toda uma casa, mais tudo, quer dizer, não dá. E depois, normalmente, quando ele chega, muitas vezes temos peças de teatro. Mas ele tipo janta em casa? Sim, quase sempre. Quando não é peças de teatro, não é? Porque senão isso é à noite. Sim, ele janta sempre a casa. Às vezes chega mais tarde, não é? Mas às vezes também, sabe os horários de atores. Às vezes há dias que não grava, às vezes dia que grava muito. Certo. Mas sim, vamos jantar fora, vamos a umas peças de teatro, temos uns jantares. Temos uma vida também a dois que gostamos de fazer. Sim. Quando deitamos os meninos, normalmente tentamos sempre que seja depois deles irem para a cama e eles deitam-se, normalmente, às oito e um quarto, oito e meia. E fazemos um bocadinho, uma vidinha a dois e é ótimo. E ele teve sempre trabalho, houve alguma vez algum medo de, eu não vou ser chamado para a próxima, está a demorar, tipo, será que está na altura de voltar para Portugal? Não, eu acho que é assim, as coisas têm fluido, não sei se não posso responder por ele, não é? Sim. Mas, graças a Deus... Mas nunca vos ocorreu voltar para Portugal ainda? Já, nós pensamos muito nisso, não é? Não, mas, quer dizer, no momento não é isso que está a acontecer e enquanto as coisas estiverem a correr bem e o futuro, o que tiver que ser, será, não é? Exato, claro. Portanto, não fazemos planos, nós não fazemos planos nunca, para nada. Os dois, que espetáculo. Porque não dá, mas mesmo, porque também a profissão dela é isso, não é? Claro. E é muito difícil. Eu lembro-me com umas meias em janeiro, ai, vamos alugar uma casa, uma fazenda, para aí, todo mundo, as crianças da turma, e eu assim, estou achando que é um bocado estranho, em agosto, isto é em janeiro. Estamos em janeiro. E eu ali, eu mami, vocês estão falando sério? Vocês estão a marcar coisas para o fim de agosto? Tipo, eu não consigo fazer isso também ao dia. Nem amanhã, eu ainda estou aqui indeciso o que é que eu vou fazer amanhã. Portanto, é assim, nós não gostamos muito de fazer muitos planos, porque não dá. Porque... Sim. Quando foram as pandemias, os teus filhos estavam numa escola que dava para ser cá ou lá, não era? Sim, eles estudam numa... Não, eu estudiaste mais ou menos. Eles estudam numa escola internacional. Sim. E então dá... Pronto, eles... Primeiro ano da pandemia fizeram... Terminaram essa escola de lá. Sim. E depois fizeram aqui. Isso é bom, não é? Foi. Ótimo. Foi ótimo, não perderam nada. Exato. Fomos ótimos professores. Adorei. Chorei tudo quando eles voltaram para as aulas. Imagina, que tonta. Que saudades. Sim, porque achei que aquilo correu tão bem. Os três? Primeiro foi o Vicente... Eu e o Ricardo estávamos juntos e foi o primeiro ano... O final do ano letivo, não é? Sim. Foi em março. Foi em março. Portanto, de março até julho tivemos os dois com eles em casa. Mas depois, na segunda... Na segundo confinamento, o Ricardo estava a gravar, não é? Sim. E eu fiquei com os três, porque a Julieta aí já tinha aulas. Ela já tinha, sei lá, às vezes cinco horas de aulas por dia, imagina, com três anos. Mas, pronto, lá estavam super organizados. Tínhamos tudo organizadinho, uma mesa, cada um no seu cantinho. E correu bem. Com os horários na parede. E eu adorei aquilo. A sério? Parávamos para fazer uma aula de ginástica toda, andava tudo bem, almoçávamos todos à mesma hora, brincavamos imenso à tarde. E eles não gostam de estar sozinha quando eles voltaram, pumbas. Esquece, fiquei, tipo... Uai! Não, eu também tinha imenso para fazer e quando eles voltaram às horas nós pudemos sair todos, não é? Obviamente, mas... Mas aquilo me deu-me pena, tipo... Porque às tantas foram dois meses que tivemos ali... Terás-te o melhor proveito de uma coisa má. Quando é que alguma vez na vida vou voltar, se calhar, a ensinar os meus filhos ou a ajudá-los. Exato. E foi bom. Eu acho que foi... Houve muitos mais tensos. Sim, acho que foi mais complicado para quem não tinha condições para... Claro, sim. Para ter todos, não é? Obviamente, sim, sim. E a escola ajudou, isso ajudou imenso. Era fácil, sabe? Tipo... E os professores... Ou com os pais a trabalharem... Sim. Eu vi as histórias de pais a trabalharem em reuniões online com os filhos... Sim, com os filhos. Difícil, difícil. Ou com bebês. Difícil. Difícil. Mas assim, eu não deixava de fazer as minhas coisas, de marcar estar sempre online, não é? Sim. Mas acho que lá está. Tiraste o melhor produto, tiraste sempre a parte feliz da coisa, não é? Sim, adorei. Para cá, foi bom. Olha, o que é que me trouxeste, que eu estou curiosa? Então... Diz-me lá. Ai, olha, vou-te dizer. Primeiro, trouxe-te aqui um biscoito polvilho. Ainda por cima nunca foste ao Brasil. Põe não, maravilha. Maravilha. A coisa é ao máximo. Vês? Não é lindo. Deixa-me ver se tem glúten, senão vou ter que dar aos meus filhos. Acho que não tem glúten. Não. Ai, que eu estou tão cegueta. Não, não tem glúten. Não, feito com óleo de coco. É? Não contém glúten. Ah, estás a ver? Uh! Estás a ver? Porque eu gosto de tapioca. Isto é o quê? Como é que se chama? É uma coisa muito que quem vai ao Brasil, ao Rio de Janeiro, é polvilho. Polvilho, 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 existe muito na praia. As pessoas conhecem pelo Biscoito Globo, que é o que tu comes na praia. Sabes que vendem tudo na praia, não é? Sim, sim, sim. Só não vendem a tua avó porque não caiu. Se calhar vendem. Se calhar vendem. Mas ela tem 97. Exato. Se calhar não, não, não. Mas olha uma coisa, mas o Biscoito Globo, Biscoito Polvilho, o Globo é uma das marcas do Biscoito Polvilho, era muito vendida na praia, muito famosa. E essa aí é uma que eu adoro, que é a Maravilha. E isto é graça, trazer um bocadinho do Brasil para ti. Olha, a abalagem é, acho, o máximo, é muito super vintage, não é? É, é o máximo. E não tem o gluten, está ótimo para mim. Não tem o gluten, está pronto. Vê lá se gostas do Biscoito Polvilho. Eu já fico assim com um pezinho no Brasil. Olha, mas depois se não gostares, é que essa aí contém óleo de coco, tem vários sabores. Não, é tão óbvio. Toma, ainda está com a gira. Não quero, obrigada. Estás em jejum. Não. É ótimo. Gostas mesmo? Adoro. Diz a verdade. Adoro. Vou trazer mais. Queres mesmo? Estava a ver uma, já comi algo parecido, mas não me lembro o que é. Mas é ótimo. É bom, não é? É que essa aí diz que não tem óleo de coco. Não. Não, é com óleo de coco. É com óleo de coco, é ótimo. É assim, o gluten não tem óleo de coco. Exato, está ótimo. Mas eu acho que o gluten é o que me estava a fazer mal. Era? Era. Mas faz mal a toda a gente. Sim, mas quer dizer assim. Incha. Sim? Também. Como é que se diz? Pronto. Agora não me estou a lembrar. Inflama. Incha. Faz inflamação, sim. Inflamação. Mas é mesmo. Sabes que eu não como muito pão, massas, essas coisas. Você quer dizer espetáculo. Não, não são espetáculo. Mas quando como, ataca logo. Pois é. É inacreditável. Pois é. Enfim, outra coisa. Mas não ficaste por aqui. Não. Tu vieste o avião com tudo isto. Vim, amorosa. Querida. Não, eu vou-te explicar. E quando fui buscar, que eu queria trazer uma coisa muito brasileira. Pronto, uma comidinha, uma coisa gira para trazer. Vi esta caneca. E acho que, como tu chamas sempre várias pessoas, que é a da caravana, eu adoro frases inspiradoras, sei lá. Eu adoro beber, tenho milhões de canecas. E adoro o rosto. Ou sim. É sério. É sério. Olha, isso é mesmo que eu ouvi no microfone. Está perfeito. Agora vão ficar todas com desejos de pôr o vídeo. Vais ver. Ainda trazemos essa marca para Portugal. Exato. Maravilha. Não é? E pronto, então trouxe esta caneca, que é de uma loja que eu amo, que é a La Fruterie, foi de onde eu trouxe isso, que é só produtos, olha, sem glúten, orgânico. Vamos ver. Até parecia que estava a dar a pinharia. Eu nunca tinha dito isto. Que eu adoro. E pronto, eu acho que é... É incrível. Eu já sei que tens aqui umas canecas lindas também. Mas estas não saem da caravana. Eu essa vou levar comigo. Esta levas e se calhar, olha, era para tu, se quisesses, depois eu pôr aqui a área, servir um café a alguém que viesse aqui, que diz... Mas eu gosto de ver de manhã. Não desista. Alguém se inspire em você. Oh, que querida. Adorei. Entendeu? Então é tipo assim, estás a ver um café, às vezes quando te sentes assim um bocadinho mais ou mais... É verdade, às vezes quando eu penso assim, será que já está bom este meu trabalho? Posso fazer coisa? É para me dar motivação. Tem sempre mais alguma coisa. E eu tenho imensas canecas, com várias frases. E eu e o Ricardo adoramos canecas. Vamos mostrar, também eu. E eu achei giro de trazer-te isso, olha, eu lembrei-me de ti. Adorei. É linda. Muito obrigada. Adorei ter-te cá. Obrigada por teres vindo do Brasil. Falando-te tanto, já viste. Vim direta. Do Brasil, especialmente para mim. A ti, vamos embora agora. Nem te fiz a mal. Exato. Ah, tu vai embora. Mentira, obrigada por me te convidar. Um grande beijinho ao Ricardo, companheiro de secas de reportagens. Pois é, mas ele gosta muito. É muito querido ele, é muito boa pessoa. Qualquer dia traz-lhe aqui à caravana. Sim, eu já tentei, acho eu, mas é difícil apanhá-lo. Pronto, mas tu sabes. Tu és bem-me em campo, imagina-me. Não é engano. Obrigada. Assim sabemos outras coisas, não é? É verdade. É verdade. Eu vou falar, tudo certinho isto, imagina-me. Obrigada, adorei. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Toto. É férias cá que tu vais ficar um bocadinho. Mais ou menos. Trouxe as crianças para estarem com os avós, mas eu vou ter que pôr coisas em dia. Sim, mas ficam cá um bocadinho. Mas sim, eu vou aproveitar para estar um bocadinho com eles e levá-los a passear. Boa, boa. Aqueles devem adorar vir cá também. Não, hoje disseram, mãe, abre a janela, porque nós lá não podemos andar janelas abertas, não é? Ah, não falámos disso. Não falámos disso, isso é diferente. Essa parte não é pesada? Não, não vale a pena. Não, não, sim. Não. É tudo ótimo. Tem outras coisas melhores, outras coisas piores. Sim. Mas vocês também já... O que um país não tem, o outro tem e vice-versa. Mas não podem andar na rua tipo assim sozinhos, só podem? Não. Como assim sozinhos? Tipo, o Ricardo não pode? Pode. Pode? Não o atacam? Não. De autógrafos e beijos e... Não, isso é normal. Não. Se não é um... Não. Não. Muito bem. É ótimo. Tá bom. Somos normais. Pois é, isso é bom. Eu acho que é porque são vocês. Não. Sempre para a frente. Sim, não. Mas a vida é isso. Já ouvi, Buddy. Pronto. Estava a mandar ir embora o Buddy. Obrigada pelo convidado. Obrigada por teres vindo e obrigada. Boa semana, já sabem. Alegria. Sempre. Sempre. Sempre para a frente, sempre para andar. Tem que ser. Membro das coisas mais. Terá sempre a melhor parte da vida. Isso. Beijinhos. Beijinhos. Obrigada. Tchau. Amém.